Passa o dia, passa a noite, eu tô apaixonado Coração no peito sofre, sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Vem! Tem um pedaço do meu peito bem colado ao teu Alguma chave, algum segredo que me prende ao teu Um jeito perigoso de me conquistar Um jeito tão gostoso de me abraçar Tudo se perde, se...